Um policial militar de folga presenciou um assalto, reagiu e baleou um dos criminosos. Vejam as imagens na tela do nosso programa, porque uma família aparece reunida, todos tranquilos na frente da casa. É nesse momento que dois assaltantes passam em uma moto. Eles então retornam e um dos bandidos já desce da motocicleta anunciando o assalto. Agora tudo acontece muito rápido. O policial que percebe a ação é esse rapaz de camiseta vermelha. Ele rapidamente aponta uma pistola e manda o ladrão inclusive largar a arma. O homem não acartou a ordem e foi baleado no peito. O comparsa abandonou a moto e fugiu a pé, covardão. O assaltante ferido foi levado a um hospital em estado grave. O policial e a família não se feriram. Então, você está vendo agora esse caso para nós agora desse homem que tenta assaltar a família, mas foi baleado pelo PM de folga. Todo castigo para vagabundo é pouco, mas dá sorte vagabundo, né? Leva um tiro no peito e não morre. Uma praga dessa. Atira no cidadão, pega no braço e o cara morre. No cidadão de bem. Aí o vagabundo toma um tiro no peito e não morre. Ah, eu tenho sofrido nessa minha vida. Esse caso chegou para nós de Caxias, que fica no meu querido estado do Maranhão. E você vai acompanhando tudo aqui na tela do nosso programa. Porque um policial militar aposentado frustrou uma tentativa de sequestro. Vejam só essas imagens, porque o vídeo mostra três homens se aproximando de um casal e pedindo a chave do carro das vítimas. A mulher tenta ajudar e pede para o homem entrar no carro. E logo depois o suspeito atirou e o policial reagiu. O homem que era alvo dos criminosos foi atingido por pedaços de vidro e precisou de atendimento. A Polícia Civil do Paraná informou que já está investigando o caso. E você vai acompanhando agora então que o PM de folga acabou frustrando uma tentativa de sequestro. Como vocês estão vendo agora. Ainda bem, né? Graças a Deus que ele ajudou toda a família.